Lá no... uma capa maneira no YouTube, pô. Defesa de Chernobyl. Eu podia jogar Michel de Chernobyl hoje, no Flipchart. Pô. É, pô. Mas esse aqui também é aquele navio aqui, que é... Ó. Vamos jogar, vamos jogar no Flipchart depois. Como é que é o nome daquele... Daquele mapa que tem dois prédios... Que... um de frente pro outro, tem uma estátua no meio. Bloque? Isso aí, Chernobyl. É, Bloque é legal. Bloque? É original do Flipchart, né? É, é o que tem a piscina lá no fundo. É bem legal. Destrói o objeto! Evente o bolo, hein? Esse mapa é fudido. É fudido. É fudido. Ah, velho. Oh! É fudido. É fudido, boy. É fudido. É fudido. É fudido, é fudido. Fudido. É fudido. Tá, velho. Ah, velho. Rebe pra forma delicada, é uma ponteira. É fudido... O que é isso? We've dropped the bomb. Securing Alpha! It is all up to you now, comrade. Finish the mission. We've got to get out of here. My God. What a hell of a bitch, it assusts me. Estou roubando. Securing Alpha! Ah, morri! Caí, achei que desse pra pular no cano e me fudiu. Gente! Head no... Ah, não! Porra! Tá de sacanai na frente dele! Ah, porra! Porra! Não, não. Não, não. Acho que aqui. Não, não. Seja o trabalho. Deferir o objetivo! Caralho! 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 Ih, tem até cá! Ah! Vou na acha! Mas na a gente! Corri na a! Ah! Não acredito! Caralho! Tu me viu, cara! Ah! Não acredito, cara! Caralho! Caralho! Eu tô vendo já faz uns 10 segundos já! Desde quando eu tava em cima! Não tá merda! Ah! Caiu! Ah! Ah! Que retardado! Caralho! Eu apertei! É porque o F e o G ficam um do lado do outro, né? Meu Deus do céu! Me matou junto! Eu defendendo! Meu Deus do céu! Ah! 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 É pracanais dessa vez! Tô saindo da janaria porque o loco tá aberto na ptc! Ah! Ah! As times eu acho fechou o olho pra eu cair! É para eu ver! Malou, galera! Calou, galera! �re calou! Valeu, valeu! Search and destroy! É uma parada! Destroa o objeto! É! Vipera a bomba! Tua filha tem 11 anos? Ah, a minha tem 9 É, é a faixa cara É, tudo nessa barra Vamos cair dentro da água Securando o bravo! Upside Tua filha Bote de mapa desse Graseira Esse ai ta quente pra imaginar aqui Quanto só ai? Temperatura 45, sensação de 50 Vai me? Rio de Janeiro Té! Tô cheio de marca de caminheta Só de levar as cript Porra! Só o caminho pro clube já me queimou Calma! As vivas! Boa! As pessoas tão brincando comigo Eu tava com tensão aqui Olhando pro outro lado Slash burro do caralho Desimplantou duas plays na alfa Na alfa O motivo A gente ta deitado do lado da bomba gente Como fosse a parede O retalhador te ouviu O retalhador ta dentro pra ele Boa! Boa! Boa filha! Boa! Valeu! Tem um monte de mensagem pra cada um Tem um monte de mensagem pra cada um Ah tá! Boa filha TNow E aí Sniper T ER 응 Defende Objeto! O que foi isso? Cara, como eu fui perdido nesse mapa, velho? Foi! Foi! É dois! É bom! Eu não vi, maluco! Porra, não é possível! Caralho! É muito azar! Porra! Porra! Trás, Adrião! Trás, Adrião! Sacanagem! Morreu, morreu! Ó! Pô dentro! Pode jogar na frente! Ai! Pô! Tô pegando um prédio! Pô dentro, pô dentro! Ah, eu te uso! Ah! Ah, olha... Ah, safado, velho! Ah, safado, velho! É tudo dentro, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ai, não! Não dá! A pedido, gente! Olha lá, olha lá, velho! Ah, eu superiço, pra cá! Ok, 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 ok! Ah, velho, velho! Ah, velho, velho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acheando que só eu que me fudo com o boi É gostoso pra você? Search and destroy O que tiver de objetos Adelho, eu vou te matar hein Bora, bora, bora Estarão calmini Deixa chato Um monte de pássaro Nossa senhora, como ele dispara Nossa senhora Tá calcain Cazè Car Caralho Com o termo de batal Não tem residenciamento Pássaro A bomba tava aqui caindo. A bomba ta em A. A, meutou o B. A bomba ta em B. Foi tudo combinado e eu tiro. Ah, eu tinha um atrás da casa. Nossa senhora, porra bem. Porra, eu ia sair correndo né, bomba. Caralho. Nossa senhora, porra bem. Porra, eu ia sair correndo né, bomba. Caralho. 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 Ah, Rapha. DiCO Lareb. Part vigilante. Ah, sai baixo, vamos até lá. Árabe. Quero umas Olarb logo. Ele apoiu a histone de doente. Beleza! Ahhh! Pega na hora! Esse macho é tão forte! Precisa a red! Precisa a red! Pega na hora! 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 Ele estava defendendo o meu time! Que legal! Trata a ataque! Pega na hora! Deve ser destruído! Não, agora eu não quis mesmo. Tô de raiva. Tá difícil agora. Tu. Fiquei bravo. Ai gente, ela é brava. Ai gente, ela é brava. Ai gente, ela é brava. Ok. Já matou o C do B, eu acho. Vou plantar. Topei. Ó. Ai, cacete. Puta merda, eu só relaxei um segundo, parece que eu acabei na frente. Vai, cacete. Ainda tirei sem mirar. Já tem um. Tá mirando ali. Aí colocou a outra. Saiu pra lá. Abaixa a arma, tu aparece. Pô, aí é sacanagem. Os movimentos são ferramentos calculados. Ai. Caralho. Tá do lado. E logo ai. Tá do lado a p... Ih, tá do lado a p... Ih, tá do lado a p... 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 Ah. Tá do lado a p... Ah, está do lado a p... Ah, caí, caí. Ih, me perdi. Eu derro, 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 derro. Ai! Eu vou matar o Leão, vou matar o Leão. É isso aí, ah! É, não vai ficar. Que verda! Eu acho que eu não tava junto com o S.P.O.A.D. Poxa, pelo amor de Deus. É o que você fez. Não, não me guarda! Ah, um bot... Um botizinho. Não vi nem de onde. Esse, essa rodada, eu sei que foi uma coisa. E o resto, né? É, olha. Tá conseguindo plantar, quase todas. Olha lá, vamos passar isso aí. Ah! Já caiu na água, velho. E aí É, olha lá. Ah! Ah! Ah, si! O que é isso? O bot me matou tudo na escada. A gente vai para o seu B. Cesar, é só você. Vai lá. Só você. Ali, ali. Embaixo do time dele. Só tem o A. Que isso? Meu Deus do céu! Que porra é essa? Puta maluco! Caralho! Tem um cara virando um cara 30km distante. Puxa que nada de barulho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem dois minutos em seguida. Tá bom! Caralho! Caralho! Bote! É boa! Caralho! 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 Foi eu mover ele, rachas. Ele matava o quadrinho. Caralho! 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 Vai descer de novo. Vai descer de novo. É pular na água. Não vai dar tempo. É pular na água. Caralho! 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 Tchau, tchau.